Oi gente, eu sou a Vitória, eu estudo aqui na biblioteca Viveiro das Letras. Alguns anos atrás eu não conhecia o lugar, até então uma amiga minha me chamou para vir aqui e eu acabei gostando. Aqui é legal, a internet é de graça e é boa, um lugar tranquilo, a iluminação é boa, os funcionários também são ótimos. Ok? Então eu gosto daqui, aqui é legal para estudar para concurso, para vestibular, porque você estiver estudando. Então eu faço convite a você, a biblioteca Viveiro das Letras, pode vir estudar, tranquilo. Valeu!